Terça-feira, dia 3 de março, boa tarde, seja bem-vindo ao TVU Jornal 1ª edição. Desde já, muito obrigada pela companhia. E hoje nós vamos falar sobre a sessão da Câmara. Vários assuntos foram abordados pelos parlamentares ontem na reunião legislativa. Além do uso da tribuna, sete projetos foram votados e aprovados pelos parlamentares. A Secretaria Estadual da Saúde confirma que está monitorando casos suspeitos do novo coronavírus em Rio Preto e Santópolis do Aguapeí. Clínica de Nutrição da Unifev investe em novos equipamentos. Os aparelhos permitirão aos universitários avaliações mais precisas e assertivas. A Unidade de Coleta de Sangue divulga balanço. Em 2019, aproximadamente 2 mil bolsas foram coletadas. Corpo do cantor sertanejo Henrique foi sepultado hoje de manhã em Santa Salete. Cantores da região lamentaram a perda precoce do músico. Hoje é dia de saber sobre as vagas de emprego e também o esporte. Esses e outros assuntos a partir de agora no TVU Jornal. MÚSICA 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 Ontem teve sessão na Câmara Municipal de Votoporanga. Vários assuntos foram abordados pelos parlamentares. Entre eles, a geração de emprego em Votoporanga, o Dia da Mulher e buracos em ruas da cidade. Na tribuna, diversos assuntos foram debatidos, como a assinatura da Ordem de Serviço para Obras Antichente, que foram anunciadas nesta segunda-feira e que prometem solucionar o problema que é antigo para quem vive ou trabalha na região das ruas Pará, Venezuela, Padre Isidoro Cordeiro Paranhos e a Avenida José Silva Melo. Começamos a trabalhar na época do Juninho Marão para ser feito. Eu me lembro que naquela época a empresa foi barrada pela justiça para fazer essa obra e queira Deus que agora, com essa nova empresa, ela possa pegar um período aí que não é chuvoso, possa pegar um trabalho com os seus funcionários, com os seus maquinários de bom serviço e prestar um bom trabalho para a administração municipal, porque estará prestando um grande trabalho, não só para a administração, mas principalmente para os moradores desse local. Outro tema levantado por vereadores como Heri, Chandeli, Rodrigo Beleza, Marcelo Coenca e Osmair Ferrari foram os buracos em ruas de Votoporanga. Dá uma olhada a quantidade de buracos enormes que tem. Dá uma olhada, essa é a Rua Copacabana, Rua Copacabana há mais de um ano eu venho solicitando para que seja feito. Olha, dá uma olhada, não tem, vai lá, tudo bem, é chuva agora, mas quando era seca também não fez. Quer dizer, essa aí é na Rua Rio Madeira, lá no Pozo Bom, dá uma olhada a situação. A Escola do Legislativo já começou os trabalhos deste ano. O primeiro encontro vai abordar as novas regras das eleições. Outro foco que também já foi retomado foi o convite para que os estudantes participem da iniciativa, representando as escolas onde estudam. Nós já estamos programados reuniões com as escolas, com os diretores, professores, alunos, para tratar sobre o Parlamento Jovem deste ano. Nós tivemos muito sucesso durante todos esses parlamentos que aqui nós fizemos. Quero agradecer o Meidão, nosso presidente. Osmair também, quando foi presidente, sempre apoiou a Escola do Legislativo. Os servidores dessa casa que são parceiros, são eles que nos colaboram para que as coisas caminhem adequadamente, caminhem correto. E nós estamos fazendo um trabalho agora com o ensino médio, para que a gente consiga ingressar, trazer a juventude para dentro da política, para conhecimento do que é o legislativo, o que é o decorrer, o que é a caminhada de cada vereador. Na tribuna, Ednalva destacou o Dia da Mulher. A única vereadora dessa legislação reforçou a importância da presença feminina na política, mas também no dia a dia, no trabalho, na família, sendo necessárias políticas públicas que incentivem essa iniciativa. E como que eu estou, não sou a única vereadora dessa casa, eu convido você também, mulher, para participar das políticas, para vir trabalhar conosco, venha conosco, venha fazer parte da história de Votoporanga. Todos nós conseguimos, nós precisamos valorizar nossas vidas. Convido você, não tenha medo, não tenha medo da penina, não tenha medo das palavras ao contrário, que vão falar para você. Não, você não consegue. Claro que nós conseguimos. Nós conseguimos muita coisa. O Dia da Mulher também foi lembrado pela representante do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Carolina Barbosa destacou números que chamaram a atenção. São muitas as mulheres que sofrem com a violência doméstica e outras situações. Aproveito o momento para lembrá-los que o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking mundial de feminicídio. Segundo a Secretaria de Políticas para as Mulheres e Pesquisa de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em 2015, no Brasil, a cada 11 minutos, uma mulher foi estuprada. A cada cinco minutos, uma mulher é agredida. A cada duas horas, uma mulher é morta. No Carnaval do Rio de Janeiro, uma mulher foi agredida a cada três minutos. O homicídio de mulheres negras aumentou 54% em 10 anos. 89% das vítimas de estupro no Brasil são do sexo feminino. O encontro que será promovido pela Escola do Legislativo e que vai explicar as novas regras que devem ser seguidas nas eleições municipais, será no dia 27 de março na Câmara Municipal. Também foi anunciado que no dia 19 de março, às sete da noite, terá audiência pública sobre o direito dos autistas. E após o tempo na tribuna, sete projetos de lei foram votados pelos parlamentares. Todos foram de autoria do Poder Executivo. O primeiro trata sobre autorização para que a Prefeitura celebre com o mistério do turismo o parcelamento de pouco mais de 241 mil reais, que serão devolvidos pelo município e que foram utilizados para promover o evento que recebeu o nome de Festa da Virada 2009. Emerson Pereira votou contrário ao projeto que foi aprovado pela maioria. O que nós estamos aprovando aqui é o parcelamento. A gente está permitindo que o Poder Executivo devolva esse dinheiro em forma de parcelamento. E se a gente não aprovar, nós perdemos outros convênios com o governo federal e outros recursos da União deixarão de entrar para o nosso município. Também foram analisados e aprovados na noite projetos que tratam sobre a abertura de crédito adicional nos valores de 78 mil reais para despesas da administração municipal, 478 mil reais que serão destinados para reajuste anual da alimentação escolar, esse que recebeu voto contrário do vereador Heri, e 300 mil reais para a exteriorização de cães e gatos em castramóvel. Duas alterações de lei foram aprovadas pelos vereadores e tratam sobre a alteração de dono de área desafetada para a construção de via pública, além de mudança em redação de lei que orienta sobre construções e ações do mercado imobiliário. Os vereadores ainda votaram e autorizaram o Poder Executivo a transferir o valor anual de quase 443 mil reais para a Associação Cultural Zequinha de Abreu de Votoporanga, o que representa 3% de aumento em relação ao repasse feito no ano passado. Os recursos são próprios do governo municipal. Então eu não poderia deixar de vir aqui e cumprimentar esse repasse de 442 mil, com certeza, para o ano todo, com certeza estará ajudando esses músicos aqui em nossa cidade. Parte de Votoporanga tem vagas para cozinheiro geral, operador de máquinas e operatrizes, operador de máquinas de dobrar chapas e açougueiro. Interessados em entregar currículo na rua Barão do Rio Branco, número 4497. Centro Social recebe currículos para programa Área Azul e Pró-Trabalho. Outras informações pelo telefone 17 3411 1800. E empresas contratam para comprador ou compradora para loja de materiais de construção, vendedor ou vendedora para loja de materiais para construção, mecânico alinhador para oficina automotiva, monitor de segurança interna e auxiliar de produção, expedição, faturamento, balanceiro para metalúrgica. Interessados em entrar em contato pelo telefone 17 3422 5968. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou nesta segunda-feira que está monitorando três casos suspeitos do novo coronavírus em duas cidades da região noroeste paulista. Embora a divulgação tenha sido feita, casos só são oficialmente reconhecidos como suspeitos após a confirmação do Ministério da Saúde, o que ainda não ocorreu. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, dois casos suspeitos foram confirmados em Rio Preto e um em Santópolis do Aguapeí. Nesta cidade, Santópolis do Aguapeí, a paciente monitorada é uma jovem de 19 anos que viajou para a Europa e começou a apresentar sintomas, como febre e tosse, ao retornar para o município. Segundo a Secretaria de Saúde de Rio Preto, duas mulheres estão sendo monitoradas. A primeira tem 25 anos e viajou para a França, país com transmissão local. A outra paciente é uma mulher de 38 anos que é moradora de Rio Preto, mas está sendo monitorada pela Vigilância Epidemiológica de Catanduva. O Ministério da Saúde divulgou que o Brasil tem 433 casos suspeitos de coronavírus. Nenhum novo caso foi confirmado neste novo balanço e o país permanece com dois casos confirmados em São Paulo de pessoas que estiveram na Itália. E o curso de nutrição da Unifev recebeu este ano da instituição dois novos equipamentos que vão contribuir diretamente com as atividades acadêmicas realizadas na Clínica Escola da Graduação, beneficiando assim alunos e pacientes da clínica. A Aparecida vai passar por uma cirurgia em breve, por isso precisa emagrecer. Preocupada com o peso, ela veio à Clínica Escola da Unifev buscar atendimento e já gostou da primeira experiência. Eu preciso fazer uma cirurgia no pé e o médico pediu para me emagrecer, aí eu vim procurar. E como que você ficou sabendo aqui da clínica? Eu fui no postinho, aí a doutora me deu encaminhamento para cá. E o que você achou desse primeiro atendimento? Gostei, gostei muito, muito bom. A Clínica Escola de Nutrição da Unifev existe desde 2017 e atende cerca de 800 pessoas por ano. A clínica está com novas vagas abertas aos interessados em receber orientação nutricional e avaliação. Os atendimentos são gratuitos e realizados por alunos em regime de estágio, supervisionados por professores responsáveis. As consultas realizadas aqui na Clínica Escola são individuais e personalizadas, de acordo com as necessidades observadas de cada paciente. A clínica atende por ano cerca de 750, 800, 850 atendimentos durante todo o período letivo. Nesse período, a gente faz a triagem desse paciente, ele vem até a clínica, traz os exames, traz o que ele come, que a gente entrega um registro, é feita uma avaliação completa, agora com esses equipamentos, melhor ainda essa avaliação. E também a gente monta o plano alimentar individualizado, com as orientações também, a lista de substituição, e tem acompanhamento dele até a gente achar que realmente ele deu certo, conseguiu o objetivo e a gente dá alta para ele. E agora, para melhorar ainda mais os atendimentos dos pacientes e o aprendizado dos alunos estagiários, A clínica Escola recebeu da instituição, neste início do ano, dois novos equipamentos, o Hand Grip e o Bioimpedância, investimentos que custaram, respectivamente, cerca de R$ 1.721 mil. A bioimpedância, ela serve para avaliar a massa magra, a massa gorda e a água corporal total. Então, ela pode ser utilizada em pacientes para atleta ou até mesmo paciente hospitalizado. E o Hand Grip, a gente faz a força de prensão manual. Então, a gente consegue determinar a perda de massa magra, tanto em indivíduos que estão em suporte de dieta, ou até mesmo para acompanhamento aqui na clínica. O Hand Grip é novidade na clínica. O Bioimpedância é o segundo equipamento adquirido desse tipo, já que o primeiro é mais antigo e não oferece tantas funções como o recém-comprado. Por isso, as duas novas aquisições são muito importantes para a clínica. Foram feitas compras magníficas que vão trazer muita qualidade de vida para esse paciente, no sentido da gente conseguir ajudar mais esse paciente. E o próprio aluno fazer pesquisa também. Como falado na reportagem, a Clínica Escola de Nutrição da Unifev está com novas vagas abertas para quem se interessar em receber avaliação e orientação nutricional. Os atendimentos são de graça e os agendamentos devem ser feitos diretamente na clínica, que fica aqui no Campo Centro, com entrada na Rua Sergipe, esquina com a Rio Grande. Se você quiser mais informações, o telefone é o 3405-9999 no ramal 922. E a unidade de coleta de sangue da Prefeitura de Votoporanga divulgou o balanço de doações do último ano. No total, 2.466 doadores compareceram no local e 1.965 bolsas foram coletadas. Foram registrados ainda 209 doadores de medula óssea no município em 2019. Já neste ano, até o momento, 377 doadores compareceram no local, sendo 311 bolsas de sangue coletadas. Foram registrados 32 doadores de medula óssea de janeiro de 2020 até o momento. As coletas ocorrem às terças-feiras, hoje, das 3h às 6h da tarde e na quinta-feira, das 8h às 11h da manhã. Para doar, é necessário apresentar um documento com foto emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional. Neste sábado, assim como todo primeiro sábado do mês, a unidade estará aberta das 8h às 11h da manhã para a doação. No entanto, todas as vagas já foram preenchidas. Os agendamentos aos sábados devem ser realizados com até 20 dias de antecedência. A unidade de coleta de sangue fica anexa ao mini-hospital Fortunata Germano Pozo Bom, na rua Antônio Galera Lopes, esquina com Antônio Serafim de Queiroz, na Zona Norte. O telefone é o 3423-2986. Nós vamos agora para um rápido intervalo e, a seguir, vamos falar sobre a perda precoce do cantor Henrique. A dupla participou do programa Tota Viola daqui da TV Unifev. Você vai ver ainda as vagas de emprego para Votoparanga e região e as últimas notícias do Mundo da Bola. Então não saia daí que a gente volta já. O corpo do cantor sertanejo Henrique, da dupla Neto Henrique, que morreu na madrugada de segunda-feira, foi sepultado na manhã de hoje em Santa Salete, cidade onde ele nasceu. A família do cantor optou por fazer parte do velório em Fernandópolis, município onde a dupla começou a carreira. Músicos da nossa região e outros nomes da música lamentaram a morte do cantor. O músico sofreu traumatismo crâniano após se envolver em um acidente no dia 8 de fevereiro. Henrique tinha 22 anos e, no dia do acidente, seguia pela Avenida Navarro de Andrade, em Santa Fé do Sul, quando bateu na traseira de uma caminhonete. Após a colisão, o veículo pegou fogo, mas ele foi retirado antes que as chamas começassem. Desde então, Henrique permaneceu internado por 22 dias na unidade de terapia intensiva do hospital de base. Ele apresentou uma melhora e até chegou a ter a sedação retirada, mas, infelizmente, não resistiu. A dupla participou do programa Toca Viola daqui da TV Unifev. A primeira vez foi em 2016, em um especial de fim de ano. E depois, em 2018. Cantor, compositor, multi-instrumentista. Uma perda precoce na música sertaneja. Em nome da TV Unifev, especialmente da equipe do programa Toca Viola, nossos sentimentos a toda a família, amigos e ao parceiro neto. Muita força neste momento tão difícil. Você foi embora sem pedir licença E eu não tô me acostumando com a sua ausência Não tem você pra dividir o travesseiro Só a saudade ocupando o lado esquerdo Da cama que um dia foi da gente É assim que eu ainda tenho a esperança de te ver voltar E a saudade vem E só você não vem Sai com os amigos, já não tem mais graça Ainda guarda aquele abraço que te abraça A saudade vem E só você não vem Meu sábado e domingo, já não tem mais graça O tempo vai passando Só você não passa E oh, 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 oh E chora, meu gaique E como forma de homenagem Nós vamos reprisar o último programa que gravamos com a dupla Ainda com o nome de Zeneto e Henrique Neste final de semana E mudando de assunto Empresárias e gestoras de Votoporanga e região Estarão reunidas nesta sexta-feira A partir das 6 horas da tarde Para o 12º Encontro de Mulheres da ACV A Associação Comercial de Votoporanga Sobre isso a gente fala agora com Danilo Arrui Martins Que foi saber mais detalhes sobre o evento Danilo, boa tarde O 12º Encontro de Mulheres Promovido pela Associação Comercial Aqui de Votoporanga Acontece na próxima sexta-feira E quem vai passar os detalhes para a gente É a Marcia Souza Ela que é a presidente do Conselho da Mulher Empreendedora E da Cultura de Votoporanga Mas como é que vai ser esse encontro? O encontro é o 12º Ele vai ser uma palestra Proferida pela Lúdia Monteiro Que é consultora Consultora de estilo e de imagem Que ela vai estar ajudando no biotipo feminino O que facilita a vida das empresárias Porque não é todo mundo que precisa saber desses detalhes Nós escolhemos um tema mais leve Devido a comemoração do Dia da Mulher E vai ser na Associação Comercial Às 18 horas Na sexta-feira, dia 6 Em seguida a gente vai fazer um happy hour A gente colocou o nome de Boteco das Mulheres Porque é um happy hour É um network que é feito em seguida E tirando isso O intuito dos encontros São para unir as forças femininas Para que os próximos eventos Que a gente vai fazer É bem voltado para o empreendedorismo feminino Nosso público-alvo são as empresárias São as esposas de empresários Ou gerente responsável pela empresa Porque são assuntos voltados completamente para a empresa Para participar tem que pagar alguma taxa Fazer inscrição com antecedência? Não A associação é um benefício que a associação comercial Dá para o seu associado Então é um evento gratuito Ele é realmente para a gente curtir a noite Para a gente aproveitar o tempinho que a gente tem E tem que se inscrever com antecedência? Tem Tem que se inscrever com antecedência Porque são limitadas a 100 vagas Então quanto antes fizer Inclusive a empreendedora se quiser doar um brinde Será divulgado no dia também A gente divulga o nome da empresa Que quanto mais brinde mais a brilhante é o evento E essa inscrição é na própria CV ou como? Na própria associação Obrigado e bom encontro para vocês Obrigada É isso aí então Como dissemos O 12º Encontro de Mulheres Promovido pela Associação Comercial de Votoporanga Para gestoras e empresárias Acontece na próxima sexta-feira A partir das 6 da tarde E você que tem interesse É só ligar ou procurar A Associação Comercial aqui de Votoporanga Com imagem de Carlos Nunes Danila Roio Martins Para o TV, o Jornal E nesta terça-feira O dia deve ser de sol Com aumento de nuvens A tarde e a noite E a previsão de pancadas de chuva Que podem ser fortes Em algumas regiões do estado Sobre as temperaturas Continuam ali na casa dos 30 Em Valentim Gentil Os termômetros variam entre 19 e 29 graus Tando a via mínima é de 18 A máxima é de 30 E em Votopor Os termômetros variam entre 17 e 31 graus Neste momento a temperatura é de 29 graus Esporte é o assunto de agora Aqui no TV, o Jornal E a gente fala com ele Jociano Garufolo Que traz pra gente As últimas notícias do mundo da bola Jociano, boa tarde Olá, Stephanie Boa tarde pra você E pra todo mundo que acompanha A primeira edição do TV, o Jornal Vamos falar sobre Libertadores da América Afinal de contas, esse meio de semana Vai ter muitos jogos É o início da fase de grupos Da competição Nesta terça-feira, quem joga É a equipe do Santos O Santos tem o confronto Contra o Defensa e Justiça da Argentina Jogo que será às 7h15 da noite Será a participação A gente vai ser bem curioso ver isso A participação do técnico português Jesualdo Ferreira Na Libertadores Nesse grupo E também tem outros brasileiros em campo Como o Atlético Paranaense Que joga às 9h30 da noite Contra a equipe do Penharol E também o duelo Dos gaúchos Que estão no mesmo grupo Tem jogo do Inter E tem jogo do Grêmio Também cada um com adversários Sul-americanos Campeonato que mexe com o coração Do torcedor Mexe com o coração Da torcida A Libertadores da América Que é o grande sonho De conquista Dos clubes brasileiros E de toda a América do Sul Então hoje tem o início Da fase de grupos da Libertadores A gente comenta também Sobre o Clube Atlético Voto Poranguense A equipe que está animada Deu uma renovada No espírito Após a primeira vitória Na competição O jogo contra o Red Bull Brasil No final de semana Em Campinas Que teve a vitória Da Voto Poranguense Por um a zero Com o gol Do Pedro Bortoluso Equipe treinou No período da tarde Ontem Treina hoje também Faz o apronto final Porque amanhã Três da tarde Encara na Arena Plínio Marim A equipe do Aldax O Aldax está um pouquinho Melhor na tabela Tem dez pontos O Voto Poranguense Está com seis pontos E precisa vencer em casa Para afastar Cada vez mais Esse drama Do rebaixamento A vitória Dependendo de resultados Pode tirar o time Dessa última posição Da lanterninha Da competição Então fica a expectativa Para o jogo Da Voto Poranguense Nessa quarta-feira Também Na Arena Plínio Marim Três da tarde A força do torcedor Para empurrar Alvinegra Contra o rebaixamento Stephanie Eu volto com você Obrigada Luciano E por hoje é só O TV O Jornal Fica por aqui Para você Uma excelente tarde E a gente se vê Amanhã de novo As oito horas No Jornal da Manhã E ao meio de meia Aqui no TV O Jornal Até lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau